Número 5. Fiquei conhecido em 2002 num programa de TV. Putz. 2002 eu tinha quantos anos, gente? Calma aí também, né? Sou de 97. Tava aprendendo a falar nessa época, como eu vou lembrar? Não aprendeu até hoje. Caralho, 2002. Tu não vai devia falar qualquer nome pra andar, pra pegar outra dica. É... Benilo. Não.